Olá meus irmãos, minhas irmãs, muito bom dia. Mário Fernandes, mais uma vez, agradecido a Deus pela oportunidade do trabalho, aqui com vocês para trazer a mensagem do livro dos mestres ascensos, Eu Sou. Mensagem de hoje de número 279, equivalendo a dizer que hoje são 279 dias deste ano que nós estamos em vigência. Eu Sou o que o Criador é. Logo, Eu Sou a Ordem, a Harmonia, a Paz e o Gozo em Ti. A Harmonia está no centro esplênico e radica atrás do umbigo. É necessário seu desenvolvimento como o dos outros e desta mesma maneira sempre tendo diante de nós o bem-estar do próximo. Muita paz.